Estamos aqui no Colégio Instituto de Educação, onde o voto candidato Edson Escabor acabou de fazer ali a sua própria votação. Qual a expectativa para a eleição hoje? Segundo turno, com certeza. Eu acho que nas ruas a gente percebeu a vontade da população. Fomos muito bem recebidos em todos os cantos da cidade. Então, o retrato da nossa aprovação estava nas ruas. A gente sentiu esse calor humano da população. Como foi a campanha, o balanço que o senhor faz, então, desse período pré-eleitoral? Foi muito positivo. A gente andou por todos os cantos da cidade, como eu te falei agora há pouco. E a gente pôde sentir o calor humano da população. Eles nos abraçavam, contavam os seus desejos, as suas demandas. Olha, vocês já fizeram muita coisa, mas agora precisa disso aqui. Enfim, em cada bairro tem as suas demandas. Então, nós estivemos muito perto dessa população, ouvindo essas demandas. Então, e o calor humano? O que mais nos emocionava era o calor humano da população para a gente. Onde o senhor vai acompanhar a apuração? Eu vou de casa. Eu e a Miriam, sozinhos ali. Porque a gente está exausto, mas com um ânimo muito grande para no segundo turno a gente mostrar as nossas ideias. Porque agora o segundo turno é igual de igual. Os tempos são iguais, os debates, eu espero que ele vá nos debates. Enfim, eu acho que é o momento da gente discutir as ideias, debater essas ideias e levar para a população a melhor proposta que Maringá merece. O senhor está confiante no segundo turno? Com certeza, não tenho nenhuma dúvida disso. Candidato, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Brenda Caramassi, Grupo Maringá de Comunicação, na cobertura das eleições de 2024. Obrigada.